E aí pessoal, tudo bem? De volta aqui nesse sábado no meu canal aqui no YouTube para a gente trocar mais uma ideia sobre o Santos e falar de dois assuntos que são importantes para o time no momento. A venda do Marcos Leonardo e a contratação do Caribe. Mas antes de falar sobre isso eu queria conversar com vocês, mas no sentido de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscrevam, dê seu like, acione o sininho que é muito importante. Estou quase batendo 50 mil, não consegui até agora. Conto com vocês, tá bom? Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Se inscreva e ative o sininho. Você vai ficar sabendo quando eu solto um novo vídeo. Combinado? Gente, é o seguinte. Eu hoje conversei com o representante, o agente do Marcos Leonardo, Fernando Brito, a respeito da situação dele. Como é que está? Se tem oportunidade de ele ser negociado agora, se não tem, etc e tal. Ele falou pra mim, olha, Soramani, não tem nada. Não tem nada. Inclusive, aquela história lá que saiu no Daily Mirror, que o Arsenal iria oferecer 17 milhões de libras. Tem nada, nada. Zero, 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 zero. Inclusive, ele falou pra mim que a situação agora, nesse mercado, que é um mercado de quatro semanas apenas, só o mês de janeiro, é um mercado muito difícil. Os times não fazem investimentos. Tudo que tinha que ter sido feito, foi feito no mercado no meio do ano. Naquela época, ele me falou, apareceu a proposta da Roma. Aí eu falei pra ele, pô, mas também, o Fernando, 8 milhões de euros pelo Marcos Leonardo era pouco. Oito, ele falou, hein? Quem te falou que foi? É, todo mundo noticiou que foi oito. Não foi, não. Foram 18 milhões de euros. Dezoito, eu falei. É, 18 milhões. E por que o Santos não vendeu? Não sei. A justificativa que eles deram pra mim foi que tinham vendido o Ângelo e o David Washington e não tinha como sair o Marcos Leonardo também. Faz sentido. Não faz sentido. Mas o que não faz sentido é o Santos ter anunciado que a proposta pelo Marcos Leonardo foi de oito milhões de euros. Não foi. O Fernando falou pra mim. Pode falar. A proposta da Roma por ele era de dezoito milhões de euros. Falei, bom, agora no final do ano, então, vem a proposta, né? Nessa janela de janeiro. Eu falei assim, difícil, companheiro. Muito difícil. E nem os dezoito milhões vem mais. Porque qualquer conversa que você tenha nesse sentido, de negociar um jogador do Santos, no caso o Marcos Leonardo, o valor dele cai. Cai por conta do rebaixamento do Santos. O jogador tá desvalorizado. Os ativos do Santos estão nesse momento desvalorizados. Dificilmente o Santos vai conseguir pegar pelo jogador o que ele quer. Não vai pegar. Entendeu? Então, é uma situação dramática. Eu também não teria vendido o Marcos Leonardo, depois ter vendido o Ângelo e o David Washington. Só que eu teria vendido o Marcos Leonardo e não o David Washington. Mas por que aconteceu isso? Porque o Rueda come na mão do Giovanni Bertolucci. O Bertolucci vai lá e come. O Bertolucci era o agente tanto do Ângelo quanto do David Washington. Ele precisava vender. Precisava vender. Tinha lá compromissos com os caras. Então, o que foi? O que ele fez? Foi lá, começou com o Rueda e ele tem muita influência em cima do Rueda. Rueda, repito, come na mão do Bertolucci e vendeu. O David Washington podia estar no Santos hoje. Podia estar lá. Não ganhava muito. Não amolava. E era bem melhor do que o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo poderia ter saído por 18. O Ângelo por 15. Teria dado 33 milhões. E agora, no final do ano, podia negociar ou não o David Washington. Porque ele não ia fazer, não ia onerar em nada a folha de pagamento do salário do David Washington. Nenhum pouco. O do Marcos Leonardo onera. Ele já ganha mais. Entendeu? É mais complicado. Mas, enfim, essa é a situação. Fernando Brito, portanto, repito, o agente, o empresário do Marcos Leonardo, conversei com ele na tarde desse sábado e ele falou isso pra mim. O senhor Mani não tem nada. E acho muito difícil. Estou trabalhando. porque o Santos precisa de dinheiro e o menino precisa sair porque ele quer alçar voos na Europa. Entendeu? Em relação ao Carilli, eu tinha dado uma informação pra vocês dois vídeos atrás dizendo que o Carilli tinha dito não. E ele disse não pro Santos. Disse. Só que ele disse não foi pro Fernando Silva ou pro Galo, sei lá pra quem. Não foi pro Marcelo Teixeira. Ele disse o seguinte. Olha, vocês demoraram. Eu já me comprometi com o time japonês. Vou voltar. Vou voltar. Entendeu? Então, ele falou. Não tem jeito. Já dei a minha palavra lá. Como é que faz? Não faz. Não faz. Não tem como aceitar. Mas aí o Marcelo Teixeira entrou no circuito. Aí tem outro peso, né? Uma coisa é você falar com o Fernando Silva, com o Galo, com o Léo, ou com o Elano, seja lá com quem for. Outra coisa é você falar com o Marcelo Teixeira, que é o presidente do Santos, que é quem de fato manda. E o Marcelo Teixeira, sedutor que é, foi lá e fez a cabeça do Carilli. E o Carilli conversou com o Paulo Pitombeira, que é o empresário dele, e ambos estão tentando agora devolver o time japonês da ideia de se cobrar a multa. ou de se cobrar a multa, à vista. Eles querem parcelar. Essa multa do Carilli é uma multa que gira em torno de sete milhões e meio de reais. É muita coisa. É muita coisa. Aí eu pergunto pra vocês, vale a pena? Vale a pena pagar tudo isso por um treinador? Bom, se for um treinador da primeira prateleira do futebol brasileiro, acho que vale você pagar sete milhões e meio pra tê-lo ao seu lado. Não é o caso do Carilli. Acho que o Carilli seria muito interessante pro Santos desde que não custasse isso que custa. Custando tudo isso, esquece. Esquece. Entendeu? Ele não é a primeira prateleira. E você tem aí no mercado sem ter que pagar nada pra quebrar a multa o Luxemburgo, que eu já falei pra vocês. Tá aí. Vocês veem a diferença do Wanderlei pro Carilli? Fala a verdade. Vocês veem a diferença? Eu não vejo. Pra mim, é a mesma coisa. Olha, o Wanderlei é melhor que o Carilli, hein? O Wanderlei é melhor. O Carilli não tá nem na J-League, que é a Japan League, que é a principal liga de futebol do Japão. Não. Ele tá na segunda divisão. ele tá na segunda divisão. E terminou o campeonato passado no modesto sétimo lugar. No modesto sétimo lugar. E aí eu tô dando uma olhada aqui no Twitter, no X, né, agora, do meu amigo Vitor Hugo, que trabalha com a Demi Quintino. E ele postou aqui o aproveitamento do Carilli nessa temporada que passou no Japão. Na série B. Não é série A, não, hein? É série B. O time do Carilli, o time do Carilli, que é o Vervari Kawasaki, ele acabou, repito, em sétimo lugar no campeonato com um aproveitamento de modestos 46,5%. Não bateu 50%. Não teria passado de ano. Sabe qual foi o aproveitamento? O desempenho? 23 vitórias, 22 derrotas e 17 empates. 23 vitórias, 22 derrotas com 17 empates. Vocês acham que isso é um aproveitamento legal? Eu não acho. Eu não acho. Eu acho que isso é um aproveitamento bem modesto. Aliás, aliás, eu tô até dando uma olhada aqui, esse aproveitamento na série B, recém-encerrada, de 46,5%, seria um aproveitamento que o Santos ficaria na décima primeira colocação. Não subiria. Não subiria. Por quê? O Vitória subiu com um aproveitamento de 63%. O Juventude ficou em segundo lugar com 57%. Em terceiro, o Criciúma com 56%. E em quarto, o Atlético Goianiense com 56% também. Quem terminou na décima colocação foi o Guarani com 50%. Na décima primeira colocação foi o Ceará com 43%. Então, o Santos ficaria, se fosse um desempenho semelhante, nós vamos o Carilho na série B, na décima primeira colocação. Ou seja, não subiria. Não subiria. Quer dizer, você vai gastar um dinheiro pra trazer um técnico desses tendo o Wanderlei? Eu não tô fazendo campanha com o Wanderlei, hein? Aliás, mandei mensagem pra ele, ele nem respondeu pra mim. Nem respondeu pra mim. Não tô fazendo campanha. Eu tô pensando, é no Santos. É no Santos. Gastar 7 milhões e meio de reais pra liberar o Carilho, sem contar o salário dele. O Wanderlei tá aí disponível. Tem outros técnicos disponíveis também. Pra que gastar um dinheiro desse com um técnico que teve um aproveitamento medíocre na série B do campeonato japonês? Ficou em sétimo lugar. Se ele, repito, se tivesse um desempenho semelhante a esse na série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem, o Santos não sobe. Não sobe. Vocês acham que vale a pena? Eu acho que não vale. Eu acho que não vale. De resto, pessoal, muita especulação. É time querendo isso, é time querendo aquilo, é tentando empurrar o Morelos lá pro milionário, estou tentando voltar lá pro time dele na Escócia, o William Bigode que pode ser contratado, o Lucas Braga que pode ir pra, não sei, pro Corinthians, que tá oferecendo o Ivan, o negócio é o seguinte, até recebi uma mensagem de um amigo meu corintiano, pô, Sr. Armando, mas o Corinthians vai estar fazendo um favor pro Santos se ele pegar o Soteudo. O Santos fica desobrigado de ele pagar as próximas parcelas. Falei, beleza. Então paga o milhão de dólares que o Santos já pagou por ele. Ah, mas aí também, mas aí também o quê? Favor o Corinthians faria pro Santos se o Corinthians assumisse o contrato do Lucas Lima. Aí é um favor. Pegar o Soteudo de graça, sendo que o Santos já gastou um milhão de dólares com ele, que é o valor da multa do, pouco menos o valor da multa do Carilli. Aonde? Aí eu falei pro, ah, mas aí vocês vão pegar o Ivan. Falei, e que Ivan? Ah, o goleiro que já era na Ponte Preta. Só foi titular na Ponte Preta. Foi reserva no Corinthians, foi reserva no Zé e foi reserva no Vasco. Aí eu falei pro meu amigo corintiano, fala o seguinte então, vocês mandam o Carlos Miguel, a gente dá o Soteudo e vocês assumem a dívida. Ah, mas aí não. Beleza, né, velho? Vocês querem tudo pra vocês e nada pra gente? Então é isso. Pessoal, se surgir alguma coisa nova, a gente volta a se falar, tá bom? Mas tem essa situação do Marcos Leonardo, não tem nada. A proposta por ele foi de 18 milhões e não de 8 milhões, como falou o Rueda. Essa situação do Caribe, pra mim, tendo que pagar a multa, eu não contrataria. e a questão aí do Soteudo que o Corinthians quer levar na mão grande, né? Quer levar na mão grande, não quer pagar nada e quer levar. Simples, bota o Carlos Miguel na jogada, o Santos Centro-Golino. Estão dizendo aí que o João Paulo pode ir pro Grêmio. Não sei. Tá bom? A gente vai se falando. Valeu. Valeu. Tchau.